Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vídeo-aula. Agora nós estamos na aula 5, quinta aula de português. Nós vamos aprender hoje o que é acróstico. O que será? Que palavra mais esquisita, né? Acróstico. Páginas 66 e 67. Acróstico. O que será que é um acróstico, gente? Acróstico é quando existe uma palavra central, uma palavra principal, e através dessas palavras, dessa palavra, a gente pega a letrinha dela e cria outras palavras. A gente brinca com a palavra. Vocês lembrem que no caça palavras, a gente acha a palavra de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro lado para cá. De um lado para lá e para lá, é aquela bagunça danada. É assim. Só que a gente pode brincar, a gente pode criar outras palavras com a palavra central, que é a palavra principal. Aqui a professora Elisa colocou o meu nome. Eu coloquei o meu nome para a gente criar outras palavras com a letrinha do meu nome. com cada letrinha do meu nome, ó. E, L, I, Z, U, A. No livro de vocês, na página 66, temos aqui, ó, acróstico. Eles fizeram acróstico da palavra mico-leão. M de macaco, I de inteligente, C de corajoso, O de dorme em buraco e troncos. O leão é L de levado, E de esperto, An de comilão, O de bicho danado. Então, aqui eles criaram um monte de palavrinhas que combinam com o mico-leão. Engraçado, inteligente, corajoso. Agora nós vamos criar um monte de palavras diferentes com a letra do nome da professora Elisa. Vamos lá? Olha aqui. Que tal o E? O E de quê? É de quê, gente? Não vale falar E de elefante, não, hein? Que eu puxo a orelhinha de vocês. E de quê? Que tal E de elegante? Professora Elisa, é elegante? Elegante. Olha aqui, ó. A professora Elisa gosta de dar aula bem arrumada, cheirosa, para os meus alunos. Tem aluno que chega perto da professora Elisa e fala assim, professora Elisa, precisa de vir dar aula tão bonita assim? Né, rapa? Precisa. Porque vocês fazem isso com a professora Elisa. Os meninos chegam na sala de aula com perfume de gelzinho no cabelo, todo lindo, arrumadinho, limpinhos. As meninas chegam com cada laço mais lindo que o outro, de brinquinho, pulseirinha, todas lindas, charmosas. Então, a professora Elisa gosta de trabalhar elegante, sim. Depois a letra L. L de quê, gente? O que vocês gostariam de escrever o L? L de quê? Hã? Pode ser L de linda. Professora é linda? Professora é linda? Então, tá bom. O I. O I de quê? I de inteligente. Professora é inteligente? I de inteligente. E agora? O Z. Z de quê, gente? Que a gente pode criar ali? Professora Z de zelosa. Você sabe o que é zelosa? A professora é cuidadosa, a professora é cuidadosa com os alunos. Eu sou zelosa pelos meus alunos. E o A? Quem adivinha esse A aqui? O A de quê? A professora é amiga de todos os alunos. Professora é amiga de todos vocês. Então, eu criei outras palavras com o nome da professora. Agora, vocês vão fazer uma brincadeira. Vocês vão pegar uma folha, um lápis, chama a mamãe, o papai, o irmão, o irmãzinha, quem vocês quiserem e vão fazer a brincadeira de acróstico. Papai e mamãe, vamos brincar de acróstico? Aí, o que é acróstico? Ah, mamãe, papai, acróstico é uma coisa que a gente fica brincando, a gente cria outras palavras com a palavra central, com a palavra principal que eu quero montar. Por exemplo, vou fazer acróstico da palavra, vamos supor aqui, ó, exemplo. Vou fazer um acróstico da palavra... Mãe. O que que eu posso fazer? Um M. M de quê? Toda mãe é o quê? Maravilhosa. Toda mãe é o quê? É amiga. E toda mãe é o quê? Elegante. Tá vendo como é que a gente pode criar um monte de outras coisas? Com qualquer palavra? Faça isso com a mamãe e o papai. Vamos brincar de acróstico? Venha. Um grande beijo no coração de vocês. Lembre-se o quê? Longe dos olhos, mas vem pertinho do meu coração. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.